Por você, é do tamanho do César e do Mário. Apresento a vocês a turma do primeiro ano deles! A minha mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu afronta, ela me mostra com o caminho. Essa é a minha mãe, mãe. Essa é a minha mãe, mãe. Eu não sei como é que teria, sim, a minha mãe. Mãe eu te amo, amo sim, mãe eu te amo, amo sim. E obrigado por tudo, por tudo, por tudo, que tem feito por mim. Se eu pego o M e pego o A, se eu chungo a letra E, vai no dia do lugar. Tem uma palavra, mãe, mãe. Tem uma palavra, mãe, mãe. Tem uma palavra, só pequena, mas pesca, um amor tão grande. A minha mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu afronta, ela me mostra com o caminho. Essa é a minha mãe, mãe. Essa é a minha mãe, mãe. Eu não sei como é que teria, sim, a minha mãe. Mãe, hoje eu quero lhe dizer que meu amor, tua fé, é do tamanho do céu e do tamanho do mal. Mãe eu te amo, amo sim, mãe eu te amo, amo sim. E obrigado por tudo, por tudo, por tudo, que tem feito por mim. E obrigado por tudo, por tudo, que tem feito por mim. E aí O menino levanta bem nascindo a bichinha.